O estádio tem capacidade para 35 mil pessoas Tudo pronto, autoriza Marcos Matheus Pereira Bola rolando, está valendo Recebe com liberdade Marquinhos Gabriel, dominou, olha a oportunidade aparecendo aí Está encerrado o primeiro tempo Tudo pronto, autoriza, começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora para você Camisa 2 Nada de gol, mas não tem manchas interessantes Dividida, está deixando o jogo seguir Foi para a área, claro de gol, lindo o lance Camisa fosse Deixando o campo para a entrada de